E aí galera, Hiena aqui do canal Maquilandia mais uma vez com vocês e dessa vez temos mais um episódio de Fallout 4, nosso 17º episódio e vamos entrar na delegacia. Bom galera, a gente é sido encarregado de limpar a cidade dos gols, a gente matou um monte lá no subterrâneo e a gente agora deve entregar a quest para o carinha aqui para o Ryze. E aí, você vai me dar alguma recompensa? Opa, aí sim hein. E eu estou ganhando moral com o cara, não sou tão inútil, deu 96 de dinheiro, terminamos a missão, ganhei uma porrada de XP. Pronto, já fiz a missão dele, vamos falar com o Paladino, vamos ver o que o Paladino quer falar comigo. E aí cara, tudo bem? Bom, vamos lá, ele tem uma missão para mim, uma missão de campo, vamos ver o que ele vai pedir para mim aí. Sempre pronto, vamos lá. Bicho, vou ter que achar gente perdida. A ótima equipe entrou há 3 anos e nunca recebemos resposta, oficialmente estão desaparecidos, supostamente mortos. Ih, não dá para resgatar os caras. É, cada um depende um do outro, tá, aquela coisa toda, ou seja, vai mandar você sozinho. Vai lá sozinho, já que a gente não pode gastar dinheiro com um monte de gente para salvar os carinhas. Pode ir, você é o bichão. Onde eu começo? Tudo bem, Corílias de Maldem. Fica de olho no rádio. Tudo bem. Então vamos lá, recebemos a missão de achar os carinhas. E você, Fia? Patrulha perdida, procure pela equipe de reconhecimento. E lá vamos nós. Bom, galera, vamos lá, vamos para a missão. Bom, galera, saindo da delegacia aqui, a gente recebeu a quest de ir para um lugar bem longe, praticamente lá do outro lado do mapa. Não vai ser fácil, a gente vai andar pra caramba, deve ter muito inimigo do caminho, mas vamos lá. E eu queria falar pra vocês aí, galera, a gente está chegando no 17º episódio já da nossa série de Fallout 4. Queria agradecer aí pra todo mundo que está acompanhando o canal, que está dando bastante feedback pra gente aí. Eu queria agradecer muito mesmo, se você puder aí já aperta o botão de like aí, ajuda a gente, que com bastante like a gente consegue uma divulgação maior. Não sei se vocês sabem, mas a principal função do like é essa, né? E poder colocar o canal nos favoritos aí pra você receber notificação todas as vezes que sai um vídeo também, eu agradeço. Estou vendo uma treta ali, não faz parte do meu... Não faz parte do que eu pretendo enfrentar agora, tem uns caras trocando tiro lá, deixa eles. Meu objetivo é procurar, a patrulha aqui é abandonada, a patrulha é perdida. Vamos lá. Não sei porque que eu ganhei XP. A montadora está aqui, que a gente sofreu pra caraca lá dentro. E vamos continuar aqui explorando. Vamos ver aqui só no mapa se... Olha a água. Será que é água potável? Não, radiação pura. Mas vamos beber, água é vida, água é radiação, água cura. Vamos lá, bebe mais um pouquinho, tá bom, tá bom, tá bom. Chega, cara. Chega, chega, chega. O cachorrinho está se divertindo na água ali. Claro que... Claro que... Claro que a água perto de uma fábrica, uma montadora, haveria de ser suja, assim, haveria de ser radioativa, né. O que eu estou imaginando na minha cabeçona aqui. Tem alguma coisa ali. Vamos lá dar uma olhada. Eu só vou colocar no marcador aqui a nossa quest, né. Que a gente vai fazer. A patrulha é perdida, já tá. Então vamos dar uma xeretadinha lá em cima. Vamos ver. Tomara que isso não custe nossa vida. Vamos dar uma olhada por aqui. Que isso? Que susto. Nossa, vocês viram a cabeça do bicho praticamente ejetou. E não caiu ainda. Cadê? Não vai cair, não? Eita, tá passando um corpo boiando lá. Eles atacam em bando. Caraca, aqui tá com radiação mesmo. Aquele corpo passou boiando ali, se locomovendo de um jeito muito esquisito. Foi muito engraçado. Vamos dar uma olhada aqui na área do projetor. Vamos ver se tem alguma coisinha aqui. Estação de culinária. Dá pra fazer o almoço. Vamos ver aqui. Carne de barata radioativa. Uma faca. Uma vodka. Purê instantâneo. Vamos pegar a comidinha. Batata frita. Não, limpa tudo eu não quero. Olha que estiloso o cara de traje preto com capacete do exército. Olha galera, pelo que deu pra perceber aqui. Esse lugar dá pra entrar em modo de construção. Então dá pra editar ele. Olha só. Aqui é o paraíso do metal. Vai dar pra reciclar carro até não poder mais. Depois a gente vem aqui e dá uma bela de uma limpada. Esse aqui é só pra vocês verem. O modo de edição do jogo. Tudo que fica amarelinho você consegue destruir e coletar o que sobra. No caso aqui dos carros. Metal. Olha, tem uma porrada de alto-falante aqui. Essa casinha aqui não sei se vai dar pra socatear. Tem algumas coisas ali dentro. Mas vamos sair do modo aqui de criação. Provavelmente depois dá pra gente trazer algumas pessoas pra cá. Tem uma oficina. Tem umas coisas bem legais aqui. Tem até um saquinho de cimento. O que dá pra fazer na oficina? Ah, tá. É porque tem a oficina que a gente consegue editar. Bacana. Bastante espaço pra customizar. Olha, escuta a musiquinha. Uma mina tá desarmada. Eu tenho péssimas lembranças dessa mina aqui. Que eu acho que eu já passei por aqui. Esse negócio explodiu na minha cara. Ai, minhas costas. Vamos dormir uma horinha pra recuperar toda a vida. Você dorme uma horinha e fica ótimo. A ponte antiga. A gente já passou por aqui. Quando a gente tava indo pra Lashington. A gente tava indo procurar a fábrica lá. Opa, não sei porque que eu apertei isso. Parece que tem mais um lixão aqui, galera. Que isso? Que isso? Gente, esse cachorro é muito troll. O cachorro joga tudo. Ele tomba tudo. Olha lá embaixo a treta. Vamos ajudar o cara. Aterro podre. Não se preocupe, mano. Tchau, ratu topeira. Um camponês. Calma aí, camponês. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí que a gente... A gente mata tudo. A gente mata tudo. Não se preocupe, caraca. Aí, saiu mais um lixão. Nas costas. Ixi, esse é o bichão mesmo, hein? Não tem watts. Nossa, o cachorro tá amarelo ali. Não sei porque que ele tá brilhando tanto. Topeira raivosa. Vamos. Olha, eu tô conseguindo acertar pelo cantinho ali. Essas topeiras são bicho. Ah, 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 ah. Já era. Acertou crítico. Ele acho que dá algum status na gente. Não sei se deixar lento o que quer. A gente também tá brilhando. Carinha ali, atira bem. Tá resistindo bem. Olha, atira na cabeça e não faz nada. Ah, não, 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 não. Não quero matar você, campones. Vambora, vambora. Nossa. Saiu o pior, encomenda. Deixa o camponês lá. Míssel. É um bom, um bom, um bom equipamento ali. Bastante dinheiro, bastante coisa. Vou esperar o camponês se acalmar. Vou embora. Deixa ele depois, talvez ele se acalme. Ele não queira trocar tiro comigo. Eu só queria ajudar. Não sei o que aconteceu. Acho que o cachorro foi pra cima dele, hein. Eles acabaram se estranhando. E ele tá atirando em mim. Vambora, vai. Deixa o camponês estressado pra lá. Matamos uma porrada de topeira. E é isso aí. Nossa missão vai seguindo pelos ermos aí, galera. Agradeço vocês por estarem acompanhando a série no canal. Muito obrigado. Se puder, dá aquele joinha. Ajuda a gente a compartilhar nas redes sociais aí. E provavelmente na próxima gameplay, a gente deve chegar lá onde tá. Irmandate. Olha o cemitério. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez. E lembre-se, vocês são OPE. E lembre-se, vocês são OPE.